Fala galera, tudo bom? Hoje aqui a gente vai trazer os melhores campeões de cada região do LoL, né, desse universo LoL que tem várias cidades aí, né, várias nações. Então vamos nessa. O primeiro que é Bandopolis, né, que geralmente é mais Yordle assim, não tem muitos champions bons no top, né. Então o top com certeza do Bandopolis é o Rumble, acho que ele é o champion mais forte faz bastante tempo, né. Não lembro a última vez que time o top era meta, então acho que ele vai ficar como o melhor top dessa região. A segunda região é Demacia, tem vários campeões aí que pode ser utilizada, né, tem o Gari assim que é melhor pra quem tá começando assim, mas com nível alto de jogo ele não é tão bom. Então eu ficaria talvez com a Fiora ou com a Pop talvez, mas acredito que mais Fiora assim, apesar de ser um boneco mais difícil, acho que ela é mais versátil, então ela provavelmente é a mais forte dessa região. A terceira região é Freljord, acho que é assim que se fala. Uma região que tem muitos chicos roubados, se disseram no top, tem Olaf, tem Orly, tem Cidjone que já foi top, tem Gravias também, então acho que eu ficaria com o Nard, ele é um campeão que tem a cara do top, né. Ficou assim, desde que ele entrou no jogo, todo mundo que é bem top provavelmente tem esse boneco na pulsa, porque ele é um champion muito completo. E é um dos melhores que já foi feito no meu campeão, então eu ficaria com ele. Quarta região é a Ilha das Sombras, não tem bonecos tão bons no top, né, tem alguns mais esquisitos, né, tipo Yorick assim, né, mas eu acho que eu ficaria com a Gwen, acho que... De novo, é um boneco igual o Nard, é um boneco muito característico do top, né. Eu acho que aqui no Brasil a galera adora esse boneco, então acho que eu ficaria com ele. A quinta região é a Ionia, essa foi bem difícil, pra ser sincero, porque tem bonecos muito característicos do top, tipo Irelia, tipo Kenny, mas eu acredito que eles vão estar na melhor situação do mundo hoje em dia, então se fosse pra ser do patch de hoje, acho que o melhor champion do top seria o Ioni. Ele tem alguns metes difíceis, mas eu acho que ele é um boneco muito forte, assim, né, quando ele pega um ou dois itens ali, o spike dele é muito grande, então eu ficaria com o boneco mais forte. A quinta região é Stahl, é... Não tem muitos bonecos, né, tem só vocês, é praticamente um de cada role, então eu ficaria com o Malfit, porque é o que tem. A oitava região é Noxus, é uma região de bonecos bem característicos, assim, vamos dizer, né, mas eu diria que o melhor provavelmente é Riven, eu acho que é muito difícil de jogar, eu acho que é um dos mais difíceis do jogo, pra você, né, tipo assim, acho que a curva de melhora com ela é muito grande, mas eu diria que ela é o melhor boneco dessa região. A dano na região é o vazio, não tem muito boneco top, né, tem só Shogar e tem a Rek'Sai que começou a parecer top, o patch passado ela tava bem roubada, inclusive, né, pegaram bastante nas regiões, já não tinha muito uma lane ruim, assim, mas atualmente ela toma um nerf, então eu acho que eu ficaria com o Shogar, apesar de ser um champion ultrapassado, né, eu acho que ele é um champion melhor que a Rek'Sai hoje, porque a Rek'Sai tomou um certo nerf, mas fica meio que de igual pra igual ali, acho que os dois não são tão bons assim, mas eles são utilizados. A décima região é Piltover, essa foi bem difícil de escolher, porque tem a Camille, que pra mim é um boneco muito, de novo, é muito caro de Shogar top, acho que é um boneco muito completo, mas atualmente ela não tá tão forte assim, acho que já faz uns bons anos aí que ela não tá tão razoável assim, então eu ficaria com o Jayce com o tempo mais forte, e é isso. A décima região é Shurima, foi um embate bem difícil, né, porque tem dois champions muito roubados, pelo menos na minha opinião, que é o Kassanski e o Renekton, eu acho que os dois poderiam ser facilmente a escolha, mas eu acho que eu ferei com o Renekton hoje em dia, o Kassanski tomou alguns nerfs, não acho que ele tá ruim, mas ele tomou alguns nerfs, mas o Renekton é um sempre um que ele nunca sai do meta, ele tá no meta já faz 10 anos já, esse top, então acho que eu ficaria com ele como campeão mais forte dessa região. A décima segunda região é o Targon, sincero, vai ser o Pantheon, mas não tem nenhum outro boneco top, né, Aurelion Sol, um moleque assim que não encaixa muito top, então vai ficar com o Pantheon, por eliminação óbvio assim. A próxima região é Zaun, tem uns moleques ali legais assim, tem o Urgot, tem o Zeke, eu acho que o Zeke top ele é roubado, se você souber jogar com ele, porque ele é um tempo um pouco esquisito de jogar no top, né, porque ele, querendo que a mentira foi criado mais, é mais pra ser um jungler, né, mas a galera acabou descobrindo como ele top, então acho que ele seria o melhor top, o Zeke, tem alguns ali, tem umas menções honrosas ali, é tipo Urgot, mas acho que o Zeke é mais forte. A próxima região e a última é a Águas de Centina, tem bonecos ali que são fortes top já faz bastante tempo, né, tipo Laoi assim, né, um boneco muito forte, um V1 assim, mas acho que é um boneco novo que a galera descobriu recentemente e é dessa região, é o TF-AD top, então a minha escolha vai ser com ele, apesar de ele ser um boneco meio que recente, ele não foi muito criado pra isso, então talvez no futuro ele não seja mais top, mas eu acho que ele é o mais forte nesse momento. Então é isso galera, esses foram aí os melhores campeões do top de cada região, se você gostou, se você discorda, se você concorda, deixa aí a sua opinião aí embaixo, curte aí, comenta aí, é nóis, tamo junto!